E o Arsenal ainda sonha com o título da Premier League. Nesta terça-feira, em jogo que fechou a 37ª rodada, os Gunners bateram o Chelsea por 3x1, dois gols do Odegaard e outro do Gabriel Jesus, e agora estão na frente do Manchester City, mas talvez não por muito tempo, porque nesta quarta-feira os Citizens voltam a campo para enfrentar a equipe do West Ham em jogo atrasado, não é isso, Barba? Exatamente, sobre isso que falaremos hoje aqui no Pub da Bola, então vamos falar desse 3x1 do Arsenal no City, que eu vou falar para você, Eduardo Gouveia, já vou adiantar meu sentimento, é porque era o Chelsea, viu? Mas quando tomou o único gol aí do Chelsea, se fosse um outro time com a fase desses últimos jogos do Arsenal, ia ter medo de tomar mais dois e acabar empatado aqui, como eu disse, era o Chelsea, mas primeiro tempo ótimo do Arsenal, voltou a ser o Arsenal dessa Premier League, né Edu? Bom, a sorte do Arsenal é que era o Chelsea, não era o Tottenham, né? Porque o Tottenham que nas últimas rodadas tem feito isso, né? Estava tomando 2x0 do Manchester United, ele empatou 2x2, estava tomando 3x0 do Liverpool, o exemplo do Arsenal, que o Arsenal chegou a fazer isso hoje contra o Chelsea, E depois, o Tottenham foi buscar o 3x3, só não empatou o jogo por conta ali da falha do Lucas Moura, e curiosamente, hoje a torcida do Arsenal estava provocando, o Chelsea estava perguntando, vocês são o Tottenham disfarçados? Então, de fato, aí se fosse o Tottenham verdadeiro, correria certo risco aí do Arsenal tomar empate. Mas vamos falar do jogo, assim, minhas impressões sobre o jogo. O Arteta começou a partida com a formação, assim, eu não gostei da saída do Martinelli, mas se era para fazer alguma modificação, ele tinha que ter modificado já no jogo contra o City, ou talvez contra o Southampton, ele colocou o troçar no lugar do Martinelli, que eu não gostei, eu prefiro o troçar no lugar do Jesus, sabe? Tudo bem, muita gente aponta que essa queda de rendimento do Arsenal, essas perdas de pontos do Arsenal, foi por conta da perda do Salibá, que está lesionado, mas, para mim ainda, o Arsenal também perdeu muito do poder de ataque, depois que o Gabriel Jesus voltou de titular, até o futebol do Saka caiu um pouco, né? O Saka já não é mais tão acionado, tão participativo como era em outras rodadas, né? Tanto é que hoje, praticamente, nem teve chance. E a outra mudança foi o Jorginho, ex-Tielce, no lugar do Thomas Parten, né? Lá no meio de campo, que deixou o meio de campo do Arsenal mais leve e mais ofensivo. E aí, você tinha um Chelsea totalmente bagunçado, cara, se tem... Se existe um time mais bagunçado do Corinthians, esse time é o Chelsea, viu por quê? Porque ninguém se entende, os caras correm, correm, não acontece nada, parece que o único lúcido ali... Bate cabeça um no outro, né? É, o único lúcido ali é o Thiago Silva, lúcido até demais, porque ele tirou uma bola de cima da linha, que, olha, foi fortes emoções. Então, o Arsenal se aproveitou aí dessa desorganização, fragilidade, também, como eu costumo dizer, clima de fim de feira, do Chelsea, porque o Chelsea não quer mais nada dessa temporada, o Chelsea quer mais é que a temporada acabe, né? E pra se impor, vencer por 3x1, e talvez, se não fosse ali o Kepa, poderia ter sido 4x1, 5x1, 6x1, que o goleiro do Chelsea, que é muito bom, né? Fez aí boas defesas. É verdade, Edu, e inclusive, cara, o que eu senti vendo o jogo hoje, é que... Uma coisa que eu queria comentar antes, na verdade, você falou aí do Salibá, né? Que muitas pessoas na mídia colocam como essa queda de rendimento do Arsenal, tudo. Eu acho meio forçado isso daí, porque antes dele se machucar, ele não era um dos grandes destaques do Arsenal, não era o que todo mundo falava, né? Então, assim, se o povo falar do time do Arsenal, os primeiros nomes que a gente vinha sempre eram o Degar, o Martinelli, até o Saka, às vezes, enfim, vários do time vinham antes do que o Salibá, só que eu acho que foi uma coincidência, junto com outras coisas, outros fatores, que ele machucado o Arsenal, caiu de rendimento, e aí tentaram achar alguma justificativa. De qualquer forma, falando desse jogo aí do Arsenal e Chelsea, cara, você falou tudo, cara, o Chelsea é muito bagunçado, o Chelsea, assim, parece que foi o time que mais contratou, né? Do que mais gastou dinheiro lá. No mundo! No mundo! Isso, é, porque a Premier League, né? Se você pegar... Aí vocês veem, né? Quando a gente percebe que times que, nesses últimos tempos, está indo muito bem, um exemplo, o Manchester City, mesmo quando eles gastam muito dinheiro, é pá! É contratam o Haaland, até que o Haaland ainda foi um acordo lá, mas contrata, assim, um cara bom mesmo. E tem ainda uma base muito boa, né? Então vai lá desde a base, que aí tem um fio Foden, entre outros que estão surgindo agora. Já o Chelsea, a sensação que eu tenho quando montou esse time, contratando o João Félix, contratando não sei mais quem, parece, assim, uma criança jogando Master League, cara, no videogame, ah, vou contratar isso aqui, esse aqui... Falando do João Félix, o que aconteceu com ele, que hoje nem deu as caras? Então... Machucado, suspenso, ou...? Eu acho que machucou, né? Deixa eu ver aqui se ele estava no banco. Ó, estava no banco, ó! Estava no banco, né? Não foi utilizado. Então, assim, assim como, pô, estava o Zietti no banco, o Gugudic, o Kai Havertz, então, assim, algumas coisas que a gente não consegue entender no Chelsea, né? Agora, é... Se o Arsenal tivesse jogado 50% do que ele jogou contra o Chelsea... Então, vou falar contra o City, que aquela derrota ali a gente já estava meio que esperando. Mas contra o West Ham, contra o Southampton, né? Aí estaria uma briga muito mais interessante, porque agora, assim, o Arsenal fez a parte dele, né? Depois de não ter feito nos últimos jogos, né? Desde aquele empate contra o Liverpool. Então, agora, tenta ganhar todos os jogos aí, né? E espere um milagre, porque a gente sabe que... Dois milagres! É! Então, né? Pro City tropeçar nessa etapa do campeonato aí, quase que nunca acontece. Quer dizer, nesses últimos tempos não aconteceu, né? Então, mas quem sabe, né? A obrigação do Arsenal é ganhar os jogos e esperar pra ver o que acontece, né? Então, cara, só pra falar sobre o Salibar, o que que acontece? É que o Salibar, como você falou, não é aquele cara que se destacava no time. O pessoal falava, nossa, o Arsenal tá na liderança por causa do Salibar. Mas a ausência dele mudou o jeito do Arsenal jogar. O Arsenal já não tem mais aquela defesa adiantada, igual tinha, né? Aquela saída mais adiantada. O que entrou no lugar dele foi o White, né? Não consegue desempenhar a função que o Salibar desempenhava. Apesar de não ter comprometido, né? Eu não lembro de nenhum gol ter sido falha desse zagueiro que entrou no lugar do Salibar. Mas mudou a forma de jogar do Arsenal, né? Deixou o Arsenal mais exposto. Então, é por isso que os comentaristas, eu mesmo também, falo aí que a saída dele aí deu uma complicada na vida do Arsenal. Porque hoje o Arsenal, sem o Salibar, ele tinha ali uma média de chutes contra o gol dele. E depois que o Salibar saiu, essa média de chutes contra a meta do Arsenal aumentou bastante. E também, consequentemente, a média de gols sofridos. Mas vamos falar do jogo em si, né? A gente falou muito assim do panorama das equipes. Vamos falar do jogo. O jogo, no primeiro tempo, teve um time só, né? Só os caras de camisa vermelha jogaram. E os gols foram saindo com naturalidade, né? Um tapa de primeira do Odegaard, o outro gol ali do Odegaard, que eu já nem lembro mais como foi, né? Que eu já estava bem animadão. E depois ali o Gabriel Jesus também fazendo o terceiro. E o Chelsea teve uma chance que o Hans Daniel defendeu bem, né? Quando o jogo, eu acho que ainda estava 1x0. O Ticwell, né? É, foi um chute lá. Aí, no segundo tempo, o Arsenal continuou martelando. O lá, o suíço lá, o Xhaka. O Xhaka. O Xhaka teve ali aquela chance de que ia fazer um golaço, porque ele deu um drible ali desconcertante. Um drible criminoso. Um drible criminoso em cima lá dos jogadores do Chelsea. O Chelsea, e aí o Kepa foi buscar no canto, né? O atacou o país canteio. Só que depois que as alteradas com os técnicos começaram a mexer, os times começaram a ficar um pouquinho mais desfigurados, o ritmo do Arsenal caiu, talvez porque eles sentaram em cima do resultado, acharam ali, ah, 3x0 tá bom, tá garantido, vamos dar uma segurada. E isso chamou um pouco o Chelsea para o jogo, né? O Chelsea ensaiou ali uma reação, descontou, né? Como é que é o nome do rapaz que fez o gol lá, que já estava com a faixinha na cabeça? Foi o Noni Maduiki. Isso. E depois, meio que eu falei, pô, cara, se fizer mais um gol, os caras vão para dentro, né? Só que aí a defesa do Arsenal ali, como deu ali, se segurou. E o Arsenal vence, ultrapassa o City de novo, mas agora fica com dois jogos a mais, né? O Arsenal agora tem dois pontos a mais que o City. E o City joga amanhã um jogo atrasado contra o West Ham. O West Ham que recentemente tirou dois pontos do Arsenal, né? E que tá ali, não tá ali dentro dos mais ameaçados de rebaixamento, mas não tá longe, né? Não tá livre ainda matematicamente, né, o West Ham. O West Ham, ele tá em 15º, com 34 pontos, né? 34 pontos, mas ele tem que ter esses jogos, né? Como você falou. Então, tem quatro pontos a mais que o primeiro time dos E3, que é o Monty Ham Forest, né? Em um jogo a menos. E essa turma da zona de rebaixamento resolveu pontuar, né? Então, ele não tá totalmente livre, né? De repente... É, o que a gente já... Quem lá embaixo tá muito desfrutado, né? O único que a gente meio que já sabe é o Southampton, né? Apesar de matematicamente ainda ter chance, mais os outros, né? O Everton, o Leeds, o Leicester, enfim. Um monte. É, o Leeds também vai ser adversário do City. É, então. Ele não tá jogando nada. Pois é. Bom, próximo jogo do Arsenal, né? Vamos ver aqui. Vai ser no domingo. Vai ser lá no San James Park. É, o Arsenal vai ter que se vingar daquele 0x0 bizarro. É um jogo horrível. Muito por culpa do Newcastle no primeiro turno. Se vingar aí e vencer o Newcastle, atrapalhar o time nessa briga aí por classificação. Se bem que agora, com essas últimas vitórias, o Newcastle tá até bem tranquilo. Tá tranquilo. Cara, é o seguinte, tem ganho esse jogo. Então, independente de se o City tropeçar amanhã, se o City perder amanhã, se o Arsenal não ganhar do Newcastle, não adianta. Acabou o campeonato. O jogo pro Arsenal contra o Newcastle no domingo é tão decisivo quanto foi o de hoje. Até mais. E se fosse acontecer isso, né? O Arsenal não ganhar e se a gente acabou o campeonato, como você falou, vai ser até irônico. Porque eu lembro que no começo do campeonato o Arsenal era líder e o Newcastle ficou algumas rodadas, né? de vice-líder. E a gente até brincava aqui, falava, esse jogo aí vai ser um jogo decisivo, um jogo do título. Pode acabar aqui, e pode acabar sendo, né? Mas de outra forma. É, e a sequência do Manchester City, é como nós falamos, amanhã tem o Edson, que é jogo atrasado da 34ª rodada. E depois pega o Leeds, sábado às 11 horas. Aliás, tem vários jogos no sábado às 11 horas. E domingão, mês de e-mail, Newcastle e Arsenal, né? E depois, se a gente estiver por aí, a gente faz aí o pós-jogo EDC, nessa partida. E aí vai ter jogo na segunda-feira, três jogos na segunda-feira. Nossa, cara, será que é feriado lá na Inglaterra a segunda? Porque vai ter, vai ter jogo 11 horas, 1h30 e 16 horas. E é tudo a galera que está brigando para não cair. Leicester, Everton, vai ter o Nottingham Forest contra o Southampton. Vai ter toda da boa segunda-feira que vem. Então é isso. Você tem algo a acrescentar sobre esse jogo? Não, cara, eu estou satisfeito aí com o que a gente falou. Acho que, basicamente, não tem muito o que dizer. Acho que é o último comentário que eu posso fazer aqui, que eu senti vendo esse jogo, é que a gente pareceu, de certa forma, principalmente no primeiro tempo, até uma reprise do outro jogo, né? Só que dessa vez o Arsenal era o City, né? E o Chelsea era o Arsenal. Tanto que você destacou aí na musiquinha da torcida, né? Foi a mesma música que eles cantaram. O que é bem irônico, eu acho bem zoado, né? Porque o torcedor do Arsenal já está puto semana passada, agora desconta nos caras do Chelsea, mas ouviram do City, né? Depois o Chelsea pode descontar com o Southampton, sei lá, e aí cada um vai procurando alguém para bater, né? Irônico mesmo, vai ser o Chelsea ganhar do City e o Arsenal ser campeão, aí é irônico. Bom, pessoal, então essa aqui foi as informações desse vídeo aqui, do Pub e da Bola, né? Nesse formato novo aqui, de vídeos mais curtos e gravados. Se você gostou, deixa o like. E se você acredita ainda na reação do Arsenal, deixa aqui nos comentários se você acredita na reação do Arsenal ou se você acha que o City vai morder mais um título da Premier League. Não é mesmo, Bárbara? É, se inscreve aí no canal também, ó, falta um para bater o 800, aí eu vou bater o 800 desse aniversário aí do Eduardo DG e a gente comemora. Beleza, então, galera, um forte abraço a todos e até a próxima, valeu! Falou! Tchau! 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 O que é isso?